Agora a professora Rosana Adenaldi. Bom dia a todas as pessoas presentes. Quero agradecer o convite para fazer parte dessa mesa e cumprimentar meus colegas de mesa e todos vocês que participam dessa manhã de trabalho. O tema dessa mesa é a construção de cidades sustentáveis e includentes. E eu vou tentar relacionar essa noção com o problema da precariedade habitacional, que é uma dimensão indissociável do padrão de urbanização brasileira. Vamos ver se eu consigo aqui. Ótimo. As cidades sustentáveis são cidades sem favelas e assentamentos precários. E as nossas cidades têm um elevado percentual da população habitando esse tipo de assentamento. Assentamento precário onde há falta de infraestrutura, saneamento, habitações precárias, situações de risco. E essa condição não compromete apenas esses assentamentos precários, mas a cidade como um todo. Os assentamentos precários... Desculpe, pessoal. Os assentamentos precários são alternativas para a população que não consegue acessar o mercado formal de moradia e também não é atendida pelo Estado. E a questão da favela se relaciona com o problema estrutural, mais amplo, que é a apropriação desigual do espaço urbano. Portanto, eu entendo que as nossas cidades, elas são insustentáveis, porque estão de forma contínua e estrutural, produzindo assentamentos e habitações precárias. E aí, gente, não é a urbanização de uma forma genérica, responsável pelos problemas detectados, mas sim um determinado padrão de urbanização e atuação do Estado e do capital. Então, sobre esse padrão, Joan Redin diz que, no sentido mais amplo, a cidade e a favela são sócio-naturezas transformadas pela urbanização capitalista, na qual a produção do espaço tem servido prioritariamente à produção e reprodução do capital, e não às condições necessárias para a reprodução da vida. Portanto, a construção de cidades sustentáveis e includentes envolve a produção e transformação da cidade a partir de uma lógica diferente daquela que prevaleceu na trajetória do desenvolvimento urbano brasileiro. E essa reflexão nem sempre está presente ou explicitada nas discussões sobre sustentabilidade. E ela é importante, uma vez que grande parte da população habita assentamentos precários. Os dados do IBGE de 2019 apontam cerca de 13 mil aglomerados que abrigam cerca de 5 milhões de domicílios, 8% do total. Mas a gente sabe que esse número é muito maior. Existem aprimoramentos na metodologia do IBGE, mas, mesmo assim, permanece um subdimensionamento. Outros estudos regionais mostram uma ordem de grandeza de 46% da população de Recife, 43% em Belém, 20%, isso é uma ordem de grandeza, gente, 20% em São Paulo, Belo Horizonte e Recife, 30% em Salvador e Fortaleza. E essa situação é ainda mais grave porque grande parte desses assentamentos se localizam em áreas ambientalmente protegidas. Áreas de mananciais, margens de curso d'água, que a gente chama de área de preservação permanente hídrica, e baixadas, que muitas vezes se configuram como áreas de inundação. Também se localizam em áreas de alta declividade, sujeitas a deslizamento de terra. Faltam dados nacionais que indiquem a dimensão e a natureza desse problema, mas alguns estudos regionais apontam que o desafio é grande. Esse estudo do qual eu participei, que é o estudo de núcleos urbanos informais coordenado pelo IPEA e realizado em 2021, identificou núcleos urbanos informais, que é o termo utilizado pela Lei 13.465, de 2007, em cinco polos, Marabá, Juazeiro do Norte, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Porto Alegre. Então, ao todo, foram pesquisados 150 municípios, onde se localizou cerca de 5 mil núcleos urbanos informais, informais e precários, junto. E aí, com cerca de um milhão e meio de domicílios, 20% do total dos domicílios. E aí, o que se observou foi que cerca de 50% fazem interface com o curso d'água. 22% têm áreas protegidas, 33% têm indícios de risco, 34% têm sucessibilidade média ou alta, e 77% se enquadram em uma dessas situações. A situação é mais grave quando vamos para o grupo 1, que é municípios com população acima de 300 mil habitantes. Aí temos indício de risco e 40%, e se encaixando em uma dessas situações, perdi meu número aqui, cerca de 86%. Ali no slide está errado. E esses números não são precisos. Por limitações metodológicas e de levantamento de campo, entendemos que devem estar subdimensionados esses dados. Um outro estudo, que é o Diagnóstico Habitacional do Grande ABC, elaborado por nós, da Universidade Federal, para o consórcio intermunicipal, apontou que, na região do ABC, aquele mapa à direita ali, temos ali 30% dos assentamentos precários, que são as manchas vermelhas, que vocês veem ali no mapa, o roxo é a área urbana, localizada em área de manancial, e 70% com interface com curso d'água. Esse dado não é muito diferente de Curitiba, o mapa aqui à direita, que tem 72% fazendo margem a cursos d'água e 30% em área de preservação. Essa condição ambiental muitas vezes está associada a situações de risco, que são agravadas pela crise climática, que atinge de forma mais grave a população que habita esses assentamentos precários. Como vocês sabem, as mortes por excesso de chuva vêm aumentando. Esse gráfico que tomei emprestado, o Adalto Cardoso mostra isso. E eventos como esse que aconteceu esse ano no litoral norte, em especial na Barra do Saí, mostram a gravidade do que vem acontecendo e a frequência que vem acontecendo. E aí é preciso lembrar que a crise ambiental se expressa na cidade por meio das desigualdades socioterreitoriais e injustiças ambientais, como conceitua o Henry Axelhout. Essa precariedade e risco são produtos sociais de um processo de urbanização desigual que não vem sendo superado pelas políticas públicas. A resposta das políticas públicas para esse problema seria ampliar o mercado residencial legal, atender a população de menor renda. Porque apenas eliminar a situação de risco ou urbanizar assentamento precário é enxugar gelo. Enquanto a gente elimina uma situação de risco e urbaniza uma favela, outras tantas estão se formando. Então, essa ampliação do mercado que se relaciona com a produção de moradias subsidiadas para baixa renda, mas também com a implementação de políticas urbanas voltadas, comprometidas com o ideário da reforma urbana e não apenas orientadas pelo interesse do mercado ou pela cidade do negócio. A resposta para esse problema também passa pela solução e pela recuperação urbanística e ambiental desses territórios. E aí a gente precisa pensar em como aprimorar essas políticas. E aqui vale lembrar que, sob a denominação de assentamentos precários, há diferentes tipos de território, a gente vai voltar a esse assunto, e também, sob a denominação de urbanização de favelas, há iniciativas muito diferentes. Iniciativas desde a provisão de saneamento básico até obras que transformam o território como obras de macrodrenagem e mobilidade. Esse aqui é um mapa do Renato Pequeno, sobre Fortaleza. O que vocês estão vendo em preto são obras do PAC Urbanização de Favela e obras do PAC Drenagem. Então, a gente percebe que as favelas vão acontecendo ao longo do curso d'água e aí é necessário combinar habitação com macrodrenagem e com mobilidade. Para lidar com essa complexidade, é necessário envolver diversos componentes, como saneamento, infraestrutura, mobilidade, produção de novas moradias, eliminação de situação de risco, trabalho social e regularização fundiária. E, para lidar com essa complexidade, é necessário buscar articulação interfederativa, ação, executar essas ações por meio de ações intersetoriais e matriciais, elevar a qualidade de diagnósticos e projetos, financiar intervenções integradas e financiar processos e não apenas projetos de recuperação ambiental e urbana. Bom, para enfrentar esse desafio, que é muito grande, e construir cidades mais sustentáveis e includentes, que é o tema aqui dessa mesa, é preciso ampliar o conhecimento sobre esses assentamentos precários e sobre as intervenções. E, na perspectiva de superação dessas injustiças sociais, a agenda de pesquisa sobre urbanização de favela constitui um campo de estudo relevante. Eu não pretendo aqui dar conta de tudo, não tenho, mas eu vou, na verdade, aqui destacar apenas três temas que eu entendo que poderiam ser explorados por essa agenda de pesquisa. O primeiro deles diz respeito à característica dos assentamentos precários. Esses assentamentos assumem características diferentes nos diversos tipos e regiões do Brasil, e também dentro de uma mesma região. E a conceituação do que é precário, seu dimensionamento e tratamento, deveria levar em conta essa diversidade. Então, por exemplo, em regiões metropolitanas, um domicílio que não está ligado a uma rede de água e esgoto, ele é considerado precário. Mas, em determinados contextos de vilas com baixa densidade, municípios com pequena densidade, ou rural, ele pode ser aceito. Entendeu assim? Coisa que em regiões metropolitanas não seria. Por outro lado, a existência de rede de água e esgoto não necessariamente indica a superação das condições de precariedade. Vários estudos apontaram isso, e principalmente alguns estudos agora, recentemente elaborados no período da pandemia. Então, estar ligado à rede oficial não quer dizer ter o serviço. Há irregularidade, há intermitência. A pandemia também liberou que há muitas habitações insalubres em assentamentos precários e que têm impacto negativo na saúde. trata de habitações que não apresentam condições de ventilação e iluminação adequadas ou ainda seguranças adequadas. E são muitas, não é um pequeno percentual. Principalmente em assentamentos localizados em declividades não altas. Também se observa a manutenção de situações de mobilidade, que eu não vou detalhar aqui, mas que impõem uma dificuldade de acesso a serviço e até mesmo confinamento de pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, do ponto de vista físico, muitas vezes esses assentamentos continuam isolados, segregados, são guetos, não estão integrados à cidade. E essas condições de mobilidade, essas condições de insegurança, insalubridade da moradia, os problemas de mobilidade, integração do assentamento, qualidade da infraestrutura, não são facilmente capturados por pesquisas nacionais. Assim como também não os riscos ambientais e gravames. Uma alternativa seria, para superar essas limitações, trabalhar com diferentes níveis de análise. Um primeiro nível de análise a partir de dados produzidos, por exemplo, pelo Censo Demográfico, que é a única informação coletada de forma padronizada e para todo o território nacional. Um segundo nível seria combinar informações disponíveis de diversas fontes para captar as especificidades regionais e a complicidade envolvida. E aqui eu acho que a academia tem um importante papel para cumprir. Um outro tema para ser explorado nessa agenda de pesquisa seria revisitar as abordagens e escopos dos programas de urbanização de assentamentos precários. O que implica também em revisitar os paradigmas que orientaram essas abordagens. O paradigma é que a favela se resolve principalmente com a provisão de saneamento e infraestrutura, e aqui eu estou me referindo principalmente a regiões de alta densidade, entendeu? Como era defendido por intelectuais de esquerda e mesmo as agências multilaterais, como o Banco Mundial, precisa ser revisitado. Também precisa ser revisitado o entendimento de que o problema da favela pode ser resolvido com a conclusão das obras de infraestruturas e com a extensão de uma lógica regulatória que predomina no restante da cidade. Da mesma forma, é preciso revisar o entendimento no contexto dessas regiões que o problema da precariedade da unidade habitacional vai ser resolvido pela própria população após a conclusão das obras de infraestrutura. Essa noção do incremental house, difundida por agências internacionais, como o Banco Mundial, Cities Alliance, ou mesmo difundida aqui no Rio de Janeiro, no início do programa Favela-Bairro, quando se dizia que o problema da favela é levar a cidade onde já tinha habitação, precisa ser revista nesse novo contexto. As favelas mudaram, e muitas dessas ideias não correspondem ou não dão conta do contexto atual. Grande parte dessas favelas são servidas por rede de água e esgoto, mas têm problemas de qualidade de serviço. Os espaços se tornaram mais densos e verticalizados, com gravames ambientais. Aumentou o percentual de remoção, não para fazer desse favelamento, mas porque a densidade é alta e para urbanizar com padrões mínimos. Às vezes, abaixo do aceitável, é necessário aumentar a remoção e, com isso, produzir novas moradias. O componente de produção habitacional ganhou uma grande importância. Também há muitas interfaces com problemas habitacionais de drenagem e mobilidade, e é comum, como eu disse, as habitações permanecerem insalubres. As áreas livres desses assentamentos urbanizados muitas vezes são reocupadas, gerando novas áreas de precariedade e novas áreas de risco. E essa ocupação muitas vezes é promovida por grupos organizados e ligados a circuitos paralelos de poder, que captam os benefícios da melhoria urbana realizada pelo Estado e disputam com o Estado a gestão desses espaços. Nesse sentido, uma importante agenda de pesquisa está relacionada com a avaliação das intervenções realizadas, com a qualidade do ambiente resultante, também com a compreensão das transformações que aconteceram nesse pós-obra. E também na apropriação desse território por esses diversos atores. A produção desse conhecimento é de grande relevância para o aprimoramento da política pública. E aqui, de novo, nós, da academia, temos muito a contribuir. Por fim, eu acho que eu esqueci de ir passando aqui. Por fim, uma agenda de pesquisa é os impactos da mudança climática nos assentamentos precários do tipo favela no contexto da intensificação dos eventos extremos. Nós sabemos, mas assim, que há impactos. Mas quais são esses impactos de fato gerados? O que é específico em relação a esses assentamentos? O que diferencia do que já aconteceu nas últimas décadas? Por mais que as mudanças climáticas já se apresentem como a realidade, lidar com as causas e consequências ainda está distante dessa agenda social e urbana no Brasil. Também é necessário investigar o que precisa ser proposto. Basta urbanizar da forma como a gente já vinha fazendo? É a urbanização integrada? Como formular projetos nesse contexto? Quais parâmetros de urbanização e infraestrutura utilizar? Então, existem muitas lacunas de conhecimento. E, para ampliar esse conhecimento, é necessário que haja iniciativas. Eu trouxe aqui uma delas, que é a pesquisa realizada em rede, a dimensão ambiental e as infraestruturas de urbanização de favela, concepções de projeto, formas de produção e redes e especificidades dos assentamentos precários. Essa pesquisa foi coordenada pela Luciana Ferrara, professora da UFABC, e o Adalto Cardoso, do Rio de Janeiro, e foi realizada no âmbito do Observatório das Metrópoles. Outras duas pesquisas foram, em rede nacional, foram realizadas, da qual eu e o Adalto participamos também, mas eu trouxe essa, que eu acho que destaca a dimensão ambiental. Essa pesquisa trabalhou com cinco cidades, em três regiões brasileiras, e ela precisa ser aprofundada, mas ela, avaliando intervenções do PAC Drenagem e Urbanização, apontou, por exemplo, que, em alguns casos, seria necessário prever eventos de inundação mais intensos, para planejar a consolidação ou relocação de moradias. Também tentou usar modelagem hidráulica, hidrológica, como ferramentas de avaliação e monitoramento. Não vou detalhar todas as recomendações, mas uma coisa importante. Esse estudo foi feito com profissionais de diversas formações. Engenheiro hidráulico, arquiteto urbanista, assistente social. Esse tipo de pesquisa precisa envolver diferentes áreas de conhecimento e interdisciplinaridade. E, muitas vezes, ainda estamos trabalhando muito na academia, muito sem dialogar com outros campos do conhecimento. Na UFBC, isso é muito caro, o Fásio, que foi o nosso reitor, sabe disso, está no nosso DNA, mas ainda é pouco comum. Por fim, eu termino dizendo que o conhecimento gerado na academia é muito importante para o enfrentamento dessa realidade. Nós precisamos estar mais pertos da sociedade, do movimento social, do setor público. O desafio é muito grande e a academia precisa estar junto para superá-lo. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL